Bom, resolução agora do exercício da E-TEC de 2016 para os alunos do segundo ano. Então eu já montei os dois círculos, certo? Para a gente poder fazer o cálculo usando a fórmula que a gente deduziu na primeira parte da aula, que é a fórmula π vezes o r², que é a área do círculo. Então, como os dois são um círculo, eu usei a mesma fórmula. E o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar somente o raio. Ou seja, o raio da primeira, eu vou começar pelo maior, tá? O raio da primeira vai ser 15 metros. E o raio da segunda vai ser igual a 10 metros, certo? Coloquei aí 1 e R2. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular usando o π igual a 3, tá? Que está lá no dado do exercício. E aí, depois que a gente fazer isso, eu mostro como que é o final para a gente calcular o que é chamado da área da coroa circular, tá? Então, o primeiro vai ficar assim. Vou só montar e vocês terminam os valores. A área 1 vai ser 3, que é o valor do π aproximado lá no exercício. Não lembro se mostrou, mas a gente vai usar 3 mesmo. E aqui vai ser 15 metros elevado a 2, tá? Os cálculos vocês fazem aí. E aí, eu vou só deixar indicado aqui como que nós vamos fazer o m elevado a 2. Então, se você chama m elevado a 2, a gente vai deixar assim mesmo, né? m elevado a 2. Aí, o que você vai fazer? Lembra do lado pendas, o p é parênteses, o e é expoente, certo? Multiplicação, divisão, adição e subtração, as aulas de expressão numérica. Então, primeiro, o que nós vamos resolver aqui? Primeiro, vamos resolver a potência. Então, tem que fazer 15 elevado a 2, que é 15 vezes 15, e depois o resultado multiplicar por 3. Aí, vai dar o número da primeira área. A segunda área, nós vamos usar a área 2. Então, nós vamos colocar aqui como π igual a 3 também, tá? Vezes 10 metros elevado a 2. Então, vai ser a mesma coisa, só que vai dar um número um pouco diferente aqui. Vai dar um número menor, né? Logicamente, que o raio é menor, a área do círculo também vai ser menor. Então, opa. Então, aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um número aqui, o m elevado a 2, certo? Então, resolvendo primeiro a potência, ou seja, 10 elevado a 2, que o m eu já coloquei aqui, já para ajudar vocês. Então, 10 elevado a 2, quanto que vai dar? E o resultado multiplica por 3. Lembrando, né? Eu queria que vocês fossem boiás isso daí, que 10 elevado a 2 não é 20, né? Não é assim que se resolve a potência. Isso é a operação da multiplicação. 10 elevado a 2, a gente faz 10 vezes 10. E 15 elevado a 2, a gente faz 15 vezes 15. Achou os dois números, tá? Da resposta aí, o que você vai fazer? Acabou o exercício? Não, porque ele pedia para calcular a área circular. Só para lembrar no texto lá, é aquela parte mais escura que quer calcular, tá? Então, o que você vai fazer? Depois que você achar os números, você vai colocar a área do círculo maior, menos a área do círculo menor. Só para lembrar, vou fazer aqui rapidinho, que é mais ou menos assim, tá? Para a gente calcular essa parte aqui de fora, que é chamada de coroa circular, perdoe o desenho, né? A gente vai ter que fazer o quê? Calcular a área do círculo inteiro, e esse círculo aqui que está no meio, a gente vai ter que retirar ele daí, né? Então, você vai ter que fazer um buraco. Se você tem que fazer um buraco aqui no meio, você vai ter que tirar essa área para compor o desenho. Seria algo mais ou menos assim, ó. Tem um círculo maior, certo? Para dar esse desenho, tem um círculo menor para colocar aqui dentro. Então, eu tenho que fazer um buraco, tirar isso daqui, tá? E matemática, tirar, né? Significa que eu tenho que fazer menos, tudo bem? Então, é isso. Tenta achar as alternativas, toma cuidado lá para não marcar a alternativa errada. Por hoje é só, né? Aí a próxima aula, aula de amanhã, provavelmente eu vou postar amanhã, vai ser sobre, se eu não tiver ruim aí de memória, sobre semelhança, semelhança de triângulo, tá? Então, dá uma exercitada aí, vê as fórmulas rapidinho, marca, sei lá, de repente faz um post-it, né? Que é bom para lembrar as coisas e tal. Vai grifando essas informações aí, que aí, isso aí é só revisão, tá? Até o que a gente vai fazer, eu acho que até quarta-feira, vai ser só a revisão, tá? Então, toma cuidado com esses temas aí, tá bom? Um abraço a todos, qualquer dúvida, manda lá no grupo. Até mais! Até mais!